E aí galera, entramos aqui ó, vou mostrar pra vocês como funciona, esse aqui é o sistema dele, cada bloco tem um efeito diferente, que eu vou mostrar ali já jogando direto pra vocês, então vamos, primeiro comando, barra jumper, é bem simples, set spawn, você vai setar onde vai ser o começo do seu parkour, como é, vai ser aqui, entendeu? Aí depois você vai fazer um tipo assim ó, com todos esses aqui, são os efeitos, e esse aqui é o bloco do fim, você quer que cada cabe pro cara ganhar o dinheiro, se ele completar o parkour ele vai ganhar 100 conto de dinheiro, depende do jeito, se é dólar, se é real, se é coins, depende do dinheiro do seu server, chegou aqui ele ganhou, tá, eu vou voltar aqui agora, agora você dá o comando, barra jumper, jumper join, tá vendo? Vai salvar seus itens, você não vai perder nada, ele só some assim, dá join steels, aqui ó, pera aí, aqui deu um bling, pera aí, é join o que? Barra jumper join, jumper, ah, sério que eu caí? Dá TP, e esse aqui, esse aqui é uma vez só galera, se caiu já era, tá vendo? Ah, eu devia ter caído no Dima, se eu sair aqui na bad rock, ó, é como se você tivesse perdido, ó Não! Ah não! Bosta! A hora que você caiu, eu vou cair junto Ó, tem que pular no Dima, você pôs no Dima Aff Caiu? Ah, que bosta, vai! Tá vendo? Não é uma coisa fácil, vai, eu, ó, vai, eu tô aqui, eu vou terminar, mostrar pra vocês, ó Vou dar barra money primeiro Ah, não posso dar money dentro do jogo, tá? Obrigado Aí aqui, ó, vai aparecer isso aqui, ó, premiação Aí você clica assim, ó, pronto, ganhei esse aí de dinheiro Seria o dinheiro do seu service, acaba ali, aparece coins Que é o que tá na configuração E é isso galera, esse é o seu parcozinho, esse aqui é o seu minigame Ah, dá um adeus pra galera steels Falou pessoas doidas, até mais Valeu galera, se gostou seu joinha, seu favorito Serve o canal se não é inscrito E falou!